Amigos e amigas do nosso agronegócio, novamente quadro Fale com o Especialista. Eu estou aqui com o Vanderlei, como vai meu amigo? Tudo bem? Maravilha! Ele é pesquisador do IDRPR e vai nos dar dicas com relação a nutrição animal. Meu amigo, quais são as dicas, o que o amigo pecuarista tem que se preocupar? Tem que se preocupar em fazer uma nutrição de precisão para a vaca. Ela tem uma exigência nutricional e nós temos que manter essa exigência nutricional para que a vaca não emagreça demais ou não engorde demais. Por exemplo, nós temos aqui representado três estágios de vida da vaca, da lactação. Início, meio e fim de lactação. Então, cada uma dessas fases tem uma exigência diferente, então a ração tem que ser diferente. Então, nós estamos dizendo aqui, num sistema de pasto, um pasto adubado, um pasto bem manejado. Então, ele vai conseguir dar um aporte de bastante nutrientes para a vaca. Aí eu complemento com milho, com farelo de soja, com bicarbonato de sódio, com sal mineral e com calcário. Isso, uma vaca, no exemplo aqui, a vaca de 30 litros de leite por dia, vai vender esse leite em média R$1,30, a receita dele vai ser R$39. Certo. Essa ração que eu falei aqui, que vocês estão vendo, ela custa R$12,14. Um menos o outro, vai sobrar para o produtor R$26 por dia. Se a gente está olhando lá, no banner, se fosse uma ração, nutrição convencional... Vamos lá mais perto aí. Isso. Fica melhor para aí mostrar. Os quadros são sempre ótimos, o amigo consegue entender bem. Então, olhando aqui, numa nutrição convencional que todo mundo faz, ele teria aquela diferença lá, a receita menos o custo da alimentação, sobraria R$20 para ele. Nessa nutrição de precisão, sobra R$26. Tá. A diferença é R$6, ou seja, 30% do produtor está deixando ele ganhar, não fazendo a dieta de precisão para esse animal, atendendo as exigências, sem contar que a vaca bem nutrida, ela entra no cio mais rápido, então dois meses depois do parto ela vai, está preenho, então vai deixar muito mais lucro para o produtor na vida, na lactação dela. Certo. Vanderlei, meu porra é uma coisa, tudo isso que você está falando só reforça que o amigo produtor, ele precisa realmente fazer conta, ele precisa ter uma ótima gestão da propriedade, né? Ele tem que fazer conta, ele tem que anotar, ele tem que fazer anotações zootécnicas, então o vaca entrou no cio, não entrou, abortou, está produzindo leite, quanto está produzindo leite, e para isso ele tem que ter assessoria técnica, ele tem que ter uma pessoa ajudando, porque tem muita informação para uma pessoa só. Com certeza. Então ele tem que ter alguém junto para poder fazer a propriedade, a gestão da propriedade melhor. Só jóia, meu amigo. Obrigado pelas ótimas informações. Forte abraço e você acompanhou aqui mais ótimas informações no quadro Fale com o Especialista. Forte abraço.